Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica. Hoje eu trouxe um passo a passo para vocês, pessoal, de um tapetinho de retalhos de flor. Olha, pessoal! Que coisa mais linda! Olha, gente! Deixei gravado aí para vocês o passo a passo. Espero que vocês gostem. Se gostou, deixa um like aí para mim. Se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os novos vídeos. Vamos lá? Para fazer o molde da nossa pétala, a gente vai precisar de uma folha. É uma folha de caderno, tá, pessoal? Normal. De 20 por 26, tá? Eu vou dobrar a minha folha ao meio e vou dobrar novamente para pegar a marcação dela, tá? Nesse meio que eu dobrei, gente, ó, vou pegar um lápis e vou riscar a ponta aqui, que dá para vocês verem melhor, ó. Fazer um risco assim para não sair tão torto, tá vendo? Vou pegar a minha tesoura e vou cortar. Temos o molde da nossa pétala, ó, pessoal. Que dá para vocês verem melhor, tá vendo? Esse é o molde da nossa pétala que a gente vai usar. Bom, pessoal, eu estou usando como base para a minha pétala, um tecido jeans, tá? Vou pegar o molde da minha pétala, colocar em cima e recortar. Recortar bem certinho para não ficar torta a nossa pétala. Feito isso, pessoal, a gente vai precisar de um tecido que seja o desenho da pétala. Eu usei esse daí de tecido de morango. Vou fazer o mesmo processo. Colocar o meu molde da pétala em cima e recortar. Recortar bem certinho, tá? Para não ficar torto, pessoal. Para a pétala ficar bem certinha. Feito isso, pessoal, tudo recortado, a gente vai passar na máquina, tá? Vamos unir as duas partes, tá bom? E passar um pezinho de máquina na volta toda das nossas pétalas. Um pezinho de máquina, bem certinho. Tá bom, pessoal? Se sobrar tecido, pessoal, recortem os tecidos que sobrou, tá bom? E olha, pessoal, como é que ficou. Agora, pessoal, a gente vai passar um viés na volta dela, tá? Eu tô usando uma tira de seis centímetros, dobrei ao meio. Tô passando em volta da minha pétala, tá bom? Tô costurando no fundo dela. Vou costurar o fundo todo. Se vocês tiverem viés, podem passar o viés, tá? Eu tô usando o tecido mesmo. Vou costurar nela toda pelo lado de trás. Depois, eu vou virar a minha pétala. E vou passar a costura, pessoal, ali, ó. Dobrei. Passar a costura nela, tá bom? Na volta todinha da minha pétala. Vão ajeitando pra costurar certinho, devagar, pessoal. Façam devagar, com calma, tá bom? E pronto, pessoal, cortei o excesso do tecido. E olha como é que ficou, gente. Tanto o lado da frente, quanto o lado de trás da minha pétala. Vou precisar, pessoal, de seis pétalas. Pra fazer a montagem desse tapete, tá bom? São seis pétalas, o mesmo processo que a gente vai fazer em todas elas, tá? Vamos precisar, pessoal, de uma base pra tá montando as nossas pétalas. Eu cortei um círculo de 40 cm, tá, pessoal? Um círculo de 40 cm. E tô passando o viés, né? A tira de retalho, que eu faço de viés, nas beiradinhas. Eu gosto de dar várias voltas enquanto eu tô costurando. Pra hora que eu for desvirar e passar a costura em cima, não corro o risco dele repuxar. Por ser redondinho, né? Então, agora eu tô virando, pessoal, olha, passar uma costura, tá? Pro acabamento do tapete também ficar top. Não adianta as pétalas tá bonita e o acabamento do tapete não, né, gente? Olha, eu vou passando bem devagar, com calma. Nada de fazer tapete com pressa. Tapete a gente se faz com calma, devagar. Pronto, pessoal, já fiz a parte do acabamento. Olhem como ficou a parte de trás, ficou muito bom, né? Muito bonito, olha. Agora, pessoal, a gente vai pegar nossas pétalas, tá bom? E vamos tá colocando uma a uma. Vocês podem tá alfinetando elas, pra tá vendo certinho aonde vocês vão costurar, tá? Deixei, ó, seis centímetros da beiradinha até onde eu vou passar a costura da pétala lá embaixo. Aí, ó, são seis centímetros, pessoal. Vou alfinetando. Na verdade, eu não alfineto, tá? Eu costuro direto mesmo na máquina, no olho mesmo. E se dá errado, eu desmancho a costura ali, já ajeito as pétalas. Eu não alfineto, eu vou mesmo no olho. Eu tô alfinetando mesmo, pra tá mostrando pra vocês, tá bom? E vocês vão ajeitando as pétalas, pessoal, conforme vocês verem que dá o tamanho aí, ó. Pode ser que uma fique mais do lado, outra fique do outro. Então, pra não ficar, né, torta as pétalas também. Então, vocês vão ajeitando aí, se for preciso, coloquem no chão, pra vocês terem uma base melhor aí das pétalas, ó. Eu já alfinetei, tá vendo, ó? E já ficou, essa daí ficou menor. Então, eu vou ajeitando as outras também, ó. Tem que ir ajeitando elas, pra hora que passar a costura, elas tá todas certinhas aí, gente, ó. Se tiver errado, tira, coloca de novo. É assim que a gente aprende, errando e fazendo de novo. Pronto, pessoal, agora eu vou pôr na máquina, vou passar ali, ó, um dedinho da ponta final da minha pétala ali, ó. Vou costurar ali, vou passar, ajeitando as pontinhas das pétalas ali, e vou costurando ela ali, ó. Se eu ver que uma pétala tá mais pra cá, ela tá pra cá, eu vou desmanchar, vou puxar mais ela, pra ajeitar ela, tá vendo? Devagar, tá? Costura devagar, não façam nada correndo, bem devagar, tá vendo? Tá costurando, olhando, se tá certo as pontas. Vamos costurando e olhando, pessoal, as pétalas aí, se for preciso, desmancha. E ajeita elas de novo. Já passei a minha costura aí na volta dela, pessoal. Agora, ó, pra onde eu costurei ela ali, seis centímetros, ó a parte que ficou em cima, tá vendo? Então, a gente tem que passar uma costura ali, ó, senão o cliente vai abrir aquilo ali e vai falar, meu Deus, o que é isso? Então, pessoal, ali nessa beiradinha do tapete, tá vendo? Vou passar uma costura ali na beiradinha agora, ó. Na volta do tapete todo. Vou passar uma costura ali, gente, ó, deu uns quatro dedos, tá? A minha costura de baixo ali, vou costurar a volta da minha pétala toda. E olha, pessoal, como é que fica depois de costuradinho, tá vendo? Não fica aberto, né? Já costurei ali. Agora, eu vou passar uma outra costura também, pessoal, no meio, né? No meio aí, pra não correr risco de ficar nenhuma beiradinha do tapete solta. Não economizem na linha, gente, tá? Tapete bem costurado, pra não correr o risco do cliente lavar e soltar o tapete. Agora, eu cortei um círculo pra mim colocar no meio. O círculo, ele tem 29 centímetros, tá? Vou costurar a volta do círculo ali. Não vou fazer bainha nada, viu, gente? Só vou costurar ele ali, a volta inteira dele ali, ó. Vou costurar, passar a costura aí, também devagar, pra não repuxar o tecido. E, ó, pessoal, costurei já, ó, tá costurado, mas ficou as beiradinhas aí, né? Então, eu vou pegar a minha tira, tá? De seis centímetros, vou dobrar ao meio e vou costurar, ó, tá vendo? Bem próximo ali dessas beiradinhas, tá? Vou costurar a volta toda ali, ó. Só uma ponta, viu, gente? Depois a gente vai virar essa beiradinha aí, que é como se fosse um viés, né? Eu não tô usando o viés comprado, eu tô fazendo o viés com o meu tecido mesmo. Tá vendo? Ó, como vai ficando. Só tô costurando a ponta de cá. Outra ponta já tá pronta, porque eu já dobrei, ó. Ó como é que ficou. Agora, pessoal, eu só vou pegar essa ponta e puxar pra baixo, tá vendo? Pra baixo ali. E vou passar uma costura ali, gente, ó. Ó, bem devagar, pra não repuxar o tecido, tá? Devagar. Deixa a mão leve. E vai puxando ali, bem devagarzinho, ó. Olha o acabamento, como é que vai ficando, gente, olha. Vai ficando top. Deu uma enroscada ali embaixo, a linha minha ali. Ó, gente. E aí, pessoal, vocês estão gostando? Já deixou um like aí pra mim? Já se inscreveu no meu canal? Se inscreve, deixa um like aí. Pra mim voltar com novos vídeos aí pra vocês, viu, pessoal? Ativa o sininho. Tô passando outra costura em volta, pra deixar ele bem reforçado. Pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Pra nossa flor de retalhos aí. Nossa flor de seis pétalas. Muito obrigada, viu, pessoal, pela companhia. Até o próximo vídeo, gente. Valeu! Tchau. Obrigado.